Pô, uma cobra no marcador de água, velho. O bom é que ninguém vai te cobrar conta d'água, hein? Tá todo mundo com medo. Bora ver como é que vai ser. Eita, betela! Olha lá. Sabe que cobra é essa? Isso aí é uma jararacossu do brejo, velho. Olha só. Caraca, um balde é muito pequeno pra ela. Bom, jararacossu do brejo não é uma cobra personhosa. Eu falei, é uma meio vulgar, tá bom? O nome científico dela é Palos Office Biforçados. Mas é uma cobra inofensiva, tá beleza? Ela não é personhosa. Caraca, a população... Sai daí, maluco, vai tomar um bote. Mas ela não tem personhosa, ok? O pinção. Eu não gosto muito do pinção, porque ele acaba... Pode até quebrar a cobra, entende? Mas é o instrumento que eles têm, né? O balde é muito pequeno. O balde é muito pequeno. Dá pra você ver aqui, cara, nitidamente, que o balde é muito grande, muito pequeno pra ela. Ela é muito grande para o balde. O ideal mesmo são os tambores, onde se carrega cloro. É só lavar, quer dizer, depois de ter usado o cloro. São os tamborezinhos rosqueáveis. São fáceis de carregar. E que pra um animal desse tamanho daria certo, né, cara? Mas aí também a gente não pode reclamar, não. Porque a maioria desses materiais, como você pode ver aí, ó. É um balde com tampa que eles mesmos improvisaram, sacou? Improvisam o próprio bombeiro, que sai do bolso dele. Na verdade é que nem o Estado, nem a Prefeitura, nem nada disso investe no material. Aliás, essa galera não tem nem treinamento, velho. Eles não treinamento. É do tipo assim, ó. Junta o pelotão e aí fala, cara, tem uma cobra ali. Quem é que vai lá? Ó, faz o seguinte. Dá um passo pra frente quem for o voluntário. Aí enquanto o cara tá comendo mosca, todo mundo dá o passo pra trás. E aí dá a impressão de que ele deu um passo pra frente. Ah, você. Então você que vai pra lá. Geralmente não recebe treinamento, não recebe nada. Aliás, diga-se de passagem, pra fauna silvestre tem que ser um biólogo, velho. Então eu não consigo entender por que não tem concurso pra biólogo nesses órgãos. Nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo. Toda hora tem fauna exótica com potencial invasor que pode destruir a economia e não tem concurso público pra biólogo. É simples assim. E aí depois você quer que os bombeiros resolvam tudo. Os pessoal da defesa civil, os resgatadores, que eles resolvam tudo. E cara, eles não tem culpa de nada. Se, por exemplo, eu não gosto muito do pensão. O pensão acaba quebrando a cobra no meio. Mas entra a segurança dele. E a segurança da cobra é melhor que ele sobreviva porque primeiro vem a vida humana. Mas esse pensão, bom, esse pensão não é bom. Agora, se o cara sabe o que cobra é, não tem problema nenhum em pegá-la com a luva. Se é uma jararaca, vai dar ruim. Mas pra isso é preciso que você tenha pessoas competentes. Eu não consigo entender por que quando se trata de biologia, não é necessário o profissional. Só na biologia é assim. Mas enfim, de qualquer forma, parabéns pelo trabalho deles. É um trabalho que os caras tiveram que fazer, não tem jeito. Mas a gente podia melhorar essas coisas, não é não?